Olá pessoal, olha com quem que eu tô aqui com a minha mestre maravilhosa. Pois é, no programa da última semana, o programa Profissão Repórter mostrou o caso do André, que é um adulto com autismo, que vive acorrentado e que vive sem nenhuma condição de convívio na sociedade. De fato, Cacá, esse tipo de caso, essas coisas existem. Eu já vi muito e foi por isso que eu tive a ideia de montar o meu canal do YouTube, justamente pra poder orientar famílias que não tinham acesso a informações, que não tinham acesso a tratamento. E a própria mãe do André diz que eles não tiveram nenhuma orientação. Que ela queria ter tido, né? Que ela queria ter tido tratamento precoce, intervenção precoce, orientação. Na época não tinha internet, não tinha como ter acesso a informações. Se você não tivesse no posto de saúde um médico especialista, uma psicóloga especialista, uma equipe especializada, você não tinha onde procurar ajuda e o que fazer. E hoje tem. E hoje tem, então não é mais o caso da nossa realidade hoje em dia. Não é aceitável, né? Agora, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Se a criança ficar sem tratamento adequado, se a criança tiver seus comportamentos agressivos, incentivados, reforçados, quer dizer, se a criança conseguir coisas quando ela bate, conseguir coisas quando ela agride, o cérebro dela aprende e entende que assim é útil pro organismo. É uma forma de se comunicar. É uma forma de se comunicar. Que dá certo. Exato. Então, por isso que a gente precisa substituir por comunicação funcional. E agressividade não é sintoma de autismo. Isso tem que estar muito claro. Porque a reportagem, ela fez uma associação muito, muito grande entre autismo e agressividade. E tem que ficar bem claro que não é. Isso me preocupou muito. Das pessoas que assistiram a reportagem acharem que é normal uma criança ou uma pessoa com autismo ter comportamentos agressivos. E agressividade não é critério diagnóstico. No manual diagnóstico estatístico, a gente tem problemas de comunicação social, interesses restritos e estereotipados. Nenhum item é relacionado a comportamentos agressivos. A poder bater, a poder morder, a poder agredir ou se comunicar dessa maneira. Isso não faz parte do autismo. Se alguma criança apresenta esse sintoma, precisa de intervenção imediata. Não é aceitável, não é ok uma criança com autismo ter isso. E muita gente pode pensar, ah, mas tá, tem muitos casos que tem agressividade, sim, mas é importante ficar bem claro que isso não é sintoma de autismo. Não. Que não é aceitável, porque o que vai acontecer? Amanhã na escola todo mundo pode pensar que o Matheus é um risco pro amiguinho da escola. Exato. E isso eu não quero. E não é verdade. Claro que tem casos que pode haver agressão, mas existe o Reizinho Autista, por exemplo. É um livro que fala... Que tem uma série de manejos pra lidar com essas situações. Sim, quando eu idealizei esse livro e escrevi, foi justamente pra falar de técnicas preventivas desses comportamentos inadequados. E quando as prevenções não funcionarem, como intervir? Mas a gente precisa de terapia comportamental pra todas as crianças com autismo. A base do tratamento das crianças com autismo é terapia comportamental. E eu queria falar exatamente sobre isso, porque a reportagem falou muito do canabidiol, até associando com maconha, que não é a mesma coisa. Mas nem vamos falar sobre isso, porque não é tratamento pra autismo. Em alguns casos lá, muito graves, com epilepsia, até pode ser recomendado, mas nem se sabe o risco. Tem que assinar, os pais tem que assinar. Então, não é tratamento de autismo canabidiol. Pode ser usado, mas não é a primeira escolha. É a última, né? É a última. A primeira escolha é terapia comportamental. Aba, análise do comportamento. Isso pra todo e qualquer caso de autismo. Não só pra casos de agressividade, mas pra qualquer criança com autismo. Leve, moderado, grave. A terapia comportamental que ensina, incentiva comportamentos sociais, brincadeira, segmento de comandos, imitação, comportamento verbal, uma série de... E um minuto, o que é Aba? Aba é uma ciência que faz a análise do comportamento e que mostra aí, reforça comportamentos adequados, amplia repertório de comportamentos funcionais e adequados da criança. É uma ciência que embasa técnicas comportamentais pra psicoterapia, pra terapia em casa, na escola, nos ambientes que a criança vive. Então, é importante que todas as crianças com autismo tenham acesso. Ou seja, nós precisamos capacitar mais profissionais. Nós não temos profissionais pra fazer isso. Na reportagem mesmo, as profissionais que cuidam do André, as profissionais que cuidam não, mas que existem na cidade... Responsáveis pelo caso do André. Falam lá na reportagem, nós não temos como mandar ninguém aqui pra tratar ele. Não temos mão de obra pra atender a esse caso. E isso não pode acontecer. A gente não pode ter falta de profissionais especializados. Por isso que a gente precisa capacitar. Mas, convivendo com essa realidade, o que a gente pode fazer pelo André? O que a gente pode dizer pra mãe? O que tu dirias pra mãe do André? Pra mãe do André especificamente... E pra todas as outras mães que estão na mesma situação. Pois é, nós estamos organizando uma equipe pra atender o André e pra... Enfim, eu vou supervisionar, tô disposta a fazer o programa. Quero dela junto. Vamos, vamos, vamos juntas, vamos juntas. Eu tô tentando acessar alguns profissionais da região, enfim. Então, se você quer entrar em contato... Se você quer atender o André, se você acha que pode ajudar, se você quer receber orientações e aprender bem o que é a ABBA... E casos similares ao do André também, né? E casos similares ao do André. As outras famílias que têm casos de autismo, vocês precisam conhecer o ABBA. Então, vocês podem ter acesso a cursos. Eu tenho um curso online de ABBA que vocês podem fazer, se inscrever, tá lá no site. E tem muita gente que tem uma ideia bem distorcida a respeito do ABBA, né? Que é aquilo que a gente já falou em outro vídeo. O ABBA, que todo mundo tem a ideia, que é o robozinho, é exatamente o não-ABBA, né? Porque o ABBA é... Fala um pouquinho sobre isso. Ontem eu falei aqui no curso, nós estamos aqui no curso do Maxo de Plaza, na conferência brasileira de autismo. Que a Cacá é uma das palestrantes. E ontem eu falei exatamente isso no curso, que não é porque a lasanha, que é bom, depende de quem cozinha a lasanha. Tem gente que cozinha super bem, depende dos ingredientes que você coloca, depende do cozinheiro, coloca mais sal. De repente, se você salga demais uma lasanha, ela não fica boa. Se você salga de menos, também. Então, não é porque é a ABBA que é bom. O ABBA é a ciência que tem comprovação científica e melhor eficácia para o tratamento de crianças, adolescentes e adultos com autismo. Ponto. É a melhor escolha que nós temos que ter. Mas a gente tem que saber quem faz esse ABBA. Como é feito esse ABBA. Não é porque é a ABBA que todos são bons. Não, depende de quem conduz essas técnicas e essas ciências. E é importante ter fontes confiáveis, né? E é por isso que eu sempre indico a Maíra. Porque ela é mestre em ABBA. Ela andou pelo mundo inteiro atrás. Ainda andamos, né? É, do que existe de melhor. E ela coloca na prática e eu sei na pele os resultados, né? De tudo isso. Porque o Matheus está tão bem. Graças ao treinamento. Ela não se mudou para a minha casa. Sim. Né? Graças às informações que ela passou para mim. Eu soube como... Então, qualquer mãe é capaz de fazer isso. Fazer o que você fez. Você ia para lá, de vez em quando, pedia orientações, pedia programa, né? Todo mundo pode fazer isso. Então, mães, não se desanimem. Informem-se e acreditem no potencial do filho de vocês. É isso aí. Obrigada, Maíra. Maravilhosa. Muito bom. Obrigada a vocês pela oportunidade de a gente esclarecer isso. Porque foi muito importante. Obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.